O professor é um encantador de crianças, e aí que torna a coisa atrativa. Eu acho que a estética começa daí, a estética que você quer trazer na música começa no ponto de partida, encantar-se, porque encantar é belo já, né? Então, só por isso já vale por si só. E aí, quer dizer, lógico que tem que ter toda, quanto mais conhecimento técnico, científico sobre a arte da música, o processo, tudo, mais você vai conseguir manipular isso. Mas eu acho que o Orff nos ensinou a entender como encantar, como é esse processo que não existe na academia, né? Ninguém ensina a encantar. Então, isso é muito bonito de ver.